Mesmo passando o feriado do dia de finados, onde as manifestações em contestação ao resultado das eleições para presidente do último dia 30 de outubro foram intensificadas, ainda existem, no começo desta quinta-feira, diversos pontos de bloqueios nas rodovias federais e até estaduais no Brasil inteiro. Em Rondônia, a atualização foi feita nesta manhã. A última atualização aconteceu às 6h55 desta quinta-feira, dia 3, e foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, mostrando que ainda existem 10 pontos de bloqueio nas rodovias de Rondônia, começando no Vale do Guaporé, na BR-425, no quilômetro 96, no município de Nova Mamoré, indo até a BR-364, no quilômetro 16, no município de Vilhena. Além destes pontos mencionados, também estão bloqueados, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a BR-364, no quilômetro 1069, do distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho, a BR-364, no quilômetro 1040, do distrito de Extrema, em Porto Velho, a BR-364, no quilômetro 801, no distrito de Jaci, Paraná, em Porto Velho, a BR-364, no quilômetro 693, em Candeias do Jamari, a BR-364, no quilômetro 512, no município de Ariquemes, a BR-364, no quilômetro 337, no município de Giparaná, também a BR-364, no quilômetro 235, no município de Cacoal, e na BR-422, quilômetro 166, no município de São Miguel do Guaporé.